E teve um bug aí sendo reportado, o valor de 10 mil dólares, foi reportado aí pelo The Flow, lá no HackerOne. E agora fica aquela pergunta, né? Será que envolve aí novos possíveis desbloqueios, envolvendo ali versões de firmware como 11.02 e 11.50? Agora fica aquela dúvida, né, rapaziada? Um videozinho bacana aí de notícia para vocês estarem aí desfrutando, tá? Já sabem, né, que ele desceu o likezão de respeito, a sua inscrição. Feito os dois, ativa para a gente aí o sino de notificações e vamos embora para a vinheta. Olha só, já não é de hoje que isso acontece, né? Bugs aí são reportados e a Sony vai lá e pimba, recompensa o desenvolvedor, né, que no caso achou um bug. Isso pode acontecer com qualquer um, tá? Estamos falando aqui do aclamado e icônico The Flow, mas qualquer um de nós pode participar do programa de recompensas da Sony. E sim, meu amigo, ir lá, é, averiguar aquele sistema, notificar que existe uma falha. É claro que você precisa ter o conhecimento técnico para isso, né? Se não tiver conhecimento, não tiver estudo, nada vai acontecer. Então, o The Flow, ele não é só um desenvolvedor, como ele é um engenheiro de software. O cara manja pra caramba, né? E aí ele vai lá e reporta, né, a Sony, algo que até então não foi divulgado, né? Não tem nenhuma espécie ali de commit, nem nada, né? Não é um relatório pronto. Começa a surgir rumores ao tempo todo. Aí já sabe, começa a surgir vídeos o tempo todo. Mas sim, foi um bug que é, pelo valor de 10 mil dólares, né? 10 mil fucking dólares, pelo valor, a gente já tem ali uma noção que possa, possa ser ali um KEX, né? Que seria ali um Kernel Exploit. E Kernel Exploit é sinônimo de Jailbreak. É sinônimo de Destrave. Então, assim, pessoal, por isso que é sempre importante. Eu aqui no canal, eu falo pra vocês, não atualize. Cerca de um mês e pouco atrás aí, saiu a 11.52. É, eu falei, não atualize. Ah, mas não tem nada. Possa ser que demore dois anos, uma cacetada de tempo, pra lançar o novo desbloqueio. Mas qualquer situação, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Não é uma regra clara de que vai demorar um ou mais anos. Mas é importante você não atualizar. Olha quantas pessoas foram contempladas aí, conseguiram ter um videogame desbloqueado. Felizmente por ter paciência e esperar. Então, fiquem na atividade, qualquer situação. A minha cirurgia foi adiada, né? Pra quem não viu o último vídeo lá sobre o fim do canal. A minha cirurgia foi adiada, né? Eu vou ter que esperar até final de setembro, né? Então, eu vou conseguir aí fazer mais vídeos pra vocês até lá, tá? Então, qualquer novidade, eu já sabe. Eu volto aqui notificando vocês aqui. E, sinceramente, eu espero que venha algo novo, né? Porque tá meio mortão aí esse cenário aí do Playstation. Lembrando que temos uma conferência também agora em setembro. E a que o The Flow vai fazer participação. Então, qualquer coisinha, eu volto aí. Se você gostou do vídeo, já sabe. Eu conto com aquele seu likezão de respeito. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E ativa pra gente aí o sino de notificações. E valeu! E aí